Tomei Tomei Não vai lançar o E a ira Olha você Peguei o C4 Começou com um highlight C4 Caralho Sapão 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 mais um Cemetery Sapão Começou com um highlight Já tem x3 no chat Porque tem menos de 30 horas Não sei Não, eu não tenho menos de 30 Não O Ah não foi você que matou Nem Foi retardado Ai Confundi no nome Olha que dos caras Esse retardado Smoke O 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